Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 2 mil likes E eu estou trazendo pra vocês aqui pela primeira vez no canal esse jogo maravilhoso chamado Tap, Tap Breaking Oh meu Deus, e vamos lá galerinha que eu quero sair quebrando tudo, então vou clicar aqui no start já ó O que é que vai acontecer quando clicar no start? Sério mesmo galera, não joguei o jogo ainda, acabei de abrir Opa, começa com essa madeirinha aí né, e depois vai evoluindo, é isso mesmo? Pera aí então, vamos começar a quebrar então aqui pra mim ver, ó Quebrou, ó, vai batendo Ah, pra quebrar tem que chegar aqui no máximo, aqui ó, 10 né, ó, 6 barra 10, vamos ver que eu cheguei no 10 e vai quebrar mesmo Ó, quebrou, opa, até 10 de novo ó, vai, pô, quebrou Rapidão agora, pô Ai, tem como dar upgrade depois, no caso eu tô com isso aqui né, depois eu vou dar upgrade pra outra coisa Agora onde é que dá upgrade, é aqui na mãozinha? Não, aqui é pra dar upgrade na minha mão né, deixa minha mão mais forte Eita, por que que eu não joguei esse jogo antes hein? Que jogo bom galera, sério mesmo, que jogo bom Aqui deve ser onde eu pego outros itens né, ó, ou não? Ou deve ser, eu acho que sim ó, ó, tem vários negócios aqui pra tá desbloqueando Universe Gods Ah, tá vendo aqui é da terra, aqui ó, são coisas da terra né, ó Coisa da terra, depois coisa dos universos e coisa dos deuses É mais ou menos isso né, e isso aqui é o que? Ah, os locais né, eu tô na montanha E os outros locais, vocês podem ver que tenha atributos diferentes né Gostei, e esse aqui é o que? Ah, meus status Por 1 É, tô bem fraco Comecei agora também né, galerinha Tem ali ó, free gema né, pra ganhar gemas de grátis Com certeza pra ganhar essas gemas grátis aí, você tem que assistir algum vídeo né, alguma coisa E aqui no shopping, o que é que tem? Remover anúncio Eita, ó Galera, tem remover anúncio E tem também aqui ó, como comprar esse auto-breaking Pra ir ó, quebrando automático Tá vendo isso aqui também ó, tem como pular o anúncio Quebrar automático e ainda ganhar 300 gemas Tudo por 8 dólares aqui ó Tudo por 8 dólares Mas por enquanto eu vou ficar assim mesmo Quanto é que vai aparecer o anúncio será hein? Vai E aquele challenge ali ó Ó, do que que é esse challenge aí? Ah, é pra ver quantos que eu quebro em 30 segundos, é isso? Bora meu filho Ah, já entendi, cada vez que eu quebrar uma aqui ó, ele adiciona 10 segundos ó Ai meu irmão Não vai, aguenta isso? Ih, deu ruim galera Descansa um pouquinho, agora vai Ih, já era, ele não aguenta, não tenho força pra isso galera ó Não tenho força pra isso Meu Deus galerinha Olha isso mano, tô chorando, coitado Ah, fazer o que né galera? Não tenho o que fazer ó, ele não aguenta mais quebrar Já era o desafio Ah, vamos voltar lá pro treino normal mesmo galerinha É, por enquanto vou ter que ficar só com uma madeira aqui ó Com duas eu aguentei né? É, com duas eu aguentei Ih, tá aguentando mais não Não, aí você me complica meu amigo Você também não tá aguentando mais nada Ah, entendi galera, tem uma barra ali ó Que é tipo a vida dele né ó Aquela barrinha verde tá subindo ali ó É 1 por segundo Por isso que eu não tava aguentando quebrar Rapaz, esse jogo é bem criativo mesmo hein galera Eu tô com o de power Com certeza o power deve ir aumentar ali ó Vamos ver quanto que aumenta ó Pô Aumentou o que? Isso aqui aumentou a força, não é? É lá, 2 de força agora eu tô hein 2 de força, esse aqui de baixo que aumenta a vida ó Esse aqui de baixo aumenta a vida Aquele ali aumenta a força, esse aqui aumenta a vida Esse aqui ó, faz restaurar minha vida mais rápido Esse aqui dá critical power né Pode dar crítico e dar mais dano Esse aqui critical chance né Aumenta a chance de dar crítico Então tem que dar esses dois upgrade junto aqui ó Que é incrível Skill mod aqui ó Galera por enquanto eu tô só na madeira mesmo hein Só quebrando a madeira, vamos Pronto Outra Aí Vou ficar de olho ali galera Vou ficar de olho porque se acabar ali ó Pronto, agora aqui já não vou quebrar mais nada ó Aqui já acabou ali Minha força já era Deixa eu colocar aqui mais vida Eu acho que eu vou colocar primeiro galera Restaurar a vida mais rápido ó Pronto Dois de vida por segundo Vai restaurar bem mais rápido É isso que eu vou fazer Que jogo bom velho Meu Deus galera Porque Ó e faz tempo que eu tô de olho nesse jogo pra trazer pra vocês aí Faz tempo Porque eu já vi vários Outubers gravando aí há meses atrás Tipo muito tempo Entendeu E eu decidi trazer só agora Por isso que eu peço o apoio de vocês Tanto no like No compartilhamento Pra mim continuar aqui Gravando esse jogo Tá ok Olha eu tenho com gemas galera Eu posso pegar tipo 5 vezes mais de power Meu Deus Tem várias coisas ali que eu posso tá fazendo ó E com certeza vai dar bastante Nossa ó O alto né O autoclick e o power Muito bom Realmente muito bom Agora vamos botar quebrar aqui galera Já carregou tudo ali ó Quebra tudo meu irmão Vai quebra tudo Não pera aí Eu quero saber agora como é que vou mudar o meu item né Será que aqui mesmo Esse aqui é o que? Pra adicionar mais um Mais uma madeira né E aí vai dar ruim Então até vem galera ó Esse aqui debaixo não desbloqueia? Não né ainda Acho que tem que desbloquear aqui por cima Vai adicionar mais um Ah depois de 100 breaks 100 breaks Tem que quebrar 100 vezes Parece pra adicionar outra ali ó Né ó 100 breaks O meu tá em 20 ainda Agora 21 É isso mesmo ó 21 Tem que chegar em 100 aí galera ó Quando chegar em 100 eu consigo adicionar outra madeirinha aí Então esse jogo vai ser bem longo hein Bem longo Até chegar em 100 demora galera ó Vocês podem ver ó Pronto quebrei Aí agora eu vou ter que dar upgrade aqui Bora Mais power Mais vida E já já vou colocar isso aqui ó Pra restaurar a vida mais rápido ainda galera Cada vez restaurar mais rápido ainda que é melhor né Pronto Vamos colocar pra restaurar mais rápido aí então Isso Restaura mais rápido Vai galera Vou começar a dar mais upgrade Eu vi que os upgrades são muito importantes E tem como comprar ouro E quanto que são esses ouros Vamos ver Tem como comprar ouro com gemas E tem como comprar gemas aqui ó É barato até hein galerinha Oxe é barato até 15 milhões de ouro é apenas mil gemas Não tá barato Porque com 15 milhões de dinheiro eu vou fazer muita coisa né E aqui ó Mil gemas Mil gemas são 9 dólares basicamente É até que não é tão barato não 9 dólares deve tá saindo uns 45 reais aí pra mais hein É então até que não tá muito barato não Vai Bora meu filho Isso ó Acaba com tudo aí meu filho Isso garoto Olha Tá gritando galera ó Eu tô meio que com boost aqui agora né Que eu tô arrebentando tudo Ah Aquela barra roxa ali quando carrega eu fico meio que com super né E eu de clicar várias vezes não Eu vacilei na hora do superzinho aí Galera Bom olha lá Que a minha vida tá enchendo rápido Agora tá demorando pra acabar ó Já tô começando a chegar né No momento da hora aqui do game ó Tá demorando pra esvaziar a minha vida ali ó Então o que que eu vou fazer Vou colocar pra restaurar mais rápido ainda Lógico né galera Eu vou pelo que Que eu sei que vai valer mais a pena Vou restaurar mais vida ainda vai Mais power pronto E vamos e vamos Olha agora minha vida tá restaurando rapidão ó Minha vida quase que não tá descendo galera Se eu for dar mais alguns upgrades Minha vida já nem desce Vocês entenderam a estratégia do mano Jeff Blocks aqui E aquela ali O Riri Que isso aqui ó Ih pra destruir o ouro aqui galerinha Ih tem que ser rápido Vai dar muito dinheiro Ah não é pra eu ter clicado Eu sou muito lerdo É que primeiro eu tava examinando né galera Como que era Olha isso 26 mil de dinheiro Para véi Muita grana Mais vida Restaura mais rápido Restaura mais rápido Mais vida Força 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 Que aí eu vou quebrar a madeira mais rápido Cada tapa né ó Pou Já era ó Ih rapaz Cada dois tapas aqui ó Tô levando Eu tô destruindo quase com um hit galera Ó se eu der mais um upgrade aí Já vou destruir com um hit Eu vou fazer isso Quer ver? 4.600 Mais uma vez Aí Pronto Agora eu posso destruir com um hit só Ó Ó Pá 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 Só um tapa galerinha Eita Que agora eu tô ficando forte não Peraí tem conquistas Que conquista tem aqui? Dois de gemas Eu ganhei hein Dois de gemas São conquistas aqui da terra Depois tem no universo Depois do God's God's friend Pra eles quebrarem 100 O Olden Chop Ah esses 100 aí São esses negocinhos Que eu tô quebrando mesmo né Quando chegar em 100 Então vou ganhar aquele negócio ali Então bora vai Vamos chegar em 100 logo Galera tá até fácil agora de farmar Ó Tá até fácil agora de quebrar Agora eu tô fortão né Vários upgrades Só que mesmo assim Preciso quebrar 100 vezes Vai 100 vezes Aí Pronto Garoto Adicionei mais uma madeira aí hein Pra adicionar outra agora Preciso quebrar 200 vezes Ó Galerinha Tô muito forte Mano Que isso Que isso Será que vale a pena mesmo Gastar Comprar dinheiro nesse jogo Acho que não viu Acho que vale a pena não Porque deixou aqui Universo Eu preciso destruir tudo Que tem aqui da terra Primeiro Pra depois ir pro universo Depois ir pro negócio Dos deuses aqui E olha O tanto de coisa Que tem aqui galera É muita coisa E com certeza Pra desbloquear essas coisas De baixo Eu preciso colocar Esse daqui de cima No máximo Primeiro né Ó 200 Meu Deus galerinha Ó Mas tem que chegar rápido Galera ó Vai chegar rápido Em 200 Cada vez mais madeira Que tiver Mais rápido Porque tá com duas madeiras Em vez de contar Com uma destruição Olha lá Conta com duas ó Duas destruição Tá vendo Então tipo é o dobro Agora vai ser muito mais rápido Pra mim conseguir aí ó Minha vida nem desce mais galera Eu falei pra vocês Depois de um certo upgrade Eu poderia ficar bem tranquilo Deixa eu ver O que é que eu vou aprontar Aqui agora ó Vou colocar aqui O alto Pro minuto Ó vai Eu quero ver como é que Olha lá Ele fica um minuto Quebrando sozinho né Galera Isso aqui é bom Será que se eu comprar O autoclique Tem como eu ativar E desativar Deve ter hein Deve ter Deixa eu dar uma olhada aqui Nas configurações Tem como ativar E desativar Não Cadê Não mostra nada aqui Nenhuma configuração aí Sobre ativar e desativar E o jogo parece ter que salvar Isso aí ó Salvar na data do celular E o cloud Esse cloud save aqui Você salva na nuvem né Salva Tipo vamos supor Quero jogar em outro celular Você consegue Agora esse save data aqui Vai salvar só no 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 caso No dispositivo que você tá usando Tô no computador Então vai salvar só aqui mesmo Entendi Entendi Olha lá ó galera Tanto já que eu já quebrei Mais uma madeira Bora Isso E agora quantos Quantos preciso quebrar 300 agora 300 break aí hein Tá quase lá já galera Já já vou conseguir colocar outra madeira Bora meu filho Vai Quebra Bora Conquistas Aqui embaixo Nossa Até pra ganhar muitas gemas Aqui nesse jogo Então vai Clica 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 Quanto será que vai aparecer Anúncio aqui Que tem um anúncio ali embaixo Mas eu acho Eu acho que aquele anúncio ali debaixo Deve sumir Eu não quero ficar divulgando Nada de graça não Outro jogo Só divulgando de graça Aqui ó Rapaz Vai com calma aí Ó mais duas gemas Gostei Quebrar 400 agora ó Vixe é rapidão Pra quebrar 400 Já percebi como é que é esse jogo Galera no começo é bem difícil Só que depois vai ficando Mais fácil né ó Patricional alto agora 500 Tem 400 break Isso Vamos dar upgrade aqui galera ó Que eu vou precisar hein Vou precisar de alguns upgrades aqui ó Pronto Pronto Vai mais upgrade aí na força Ae Ó Ai 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 Tá com super agora lá galera Ó com boost Vamos aproveitar esse boost aí Bora aproveitar esse boost aí E só madeira voando pros lados galera Só madeira voando pros lados Se quiserem mais vídeos desse jogo Eu já falei pra vocês O que vocês devem fazer aí né Lakizão Compartilhamento Ó tô chegando em 400 já hein Ih vou colocar Pra quebrar no ouro ali ó Pera aí Já que é pra quebrar no ouro Vou colocar aqui ó Mais força Vou colocar crítico também né galera Vamos colocar um pouquinho de crítico Destroy delay Ah galera Tem um delay aqui Que ele demora né Pra quebrar ó Nossa Gemas são importantes né galera Meu Deus Então o que vai valer a pena comprar Vai ser bastante gemas Que aí eu vou conseguir colocar Tipo Ó Tá vendo que demora pra aparecer outra madeira Tem um delayzinho aqui né Então se eu dar upgrade ali Aquele delay vai sumir Meu Deus Vai time 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 Só nos upgrade aqui galera Porque se pegar um crítico aí Vai ser top Ah tá Menos 15 Menos 15 Menos 15 Quando pegar um crítico Vai ser um dano maior que isso né Que menos 15 Vocês entenderam né Vocês entenderam então Deixa eu ver agora O que é que eu vou aprontar aqui galerinha Ah vai chegar logo em 500 destruição Vai 500 É assim né galera 500 destruição vou chamar né Ih acabou Acabou a vida do bichinho Não Eu vou naquele negócio do ouro ali Quando tiver mais vida Que eu não sei Ou não conta isso Eu acho que não conta né Mesmo assim vou esperar Vai restaurar a vida Pronto Nossa Você pode estar restaurando a vida muito rápido Eu vi que esse negócio de restaurar a vida É muito importante galera Precisa ficar muito tempo parado Ritro Witty Ah sim Isso aqui gasta vida sim galera Mas gasta pouca vida ó Não na verdade deve gastar muita vida Só não tá gastando muito Só não tá gastando muita vida Por causa da minha restauração né Que tá muito rápida Deve pagar bastante dinheiro hein Gostei Gemas e gemas de novo Meu Deus E gemas de novo Rapaz Olha 13 de gemas galera Vamos tirar o delay então Pra ver como é que funciona Olha ali ó 10 de gemas remove o delay Olha lá ó Não agora Agora tá com boost Por isso tá rápido desse jeito É que esse delay também galera Nem dá pra perceber direito né Um upgrade só Tem que dar vários upgrades Por isso qualquer coisa Depois eu vou comprar um monte de gemas aí Vou sair dando upgrade sem dó Olha ó Tem upgrade de gemas ali Pra ganhar mais poder né Olha lá ó 5 vezes mais de força E assim vai Bora quebra Eu quero quebrar uma coisa bem insana galera Vai demorar um pouquinho né Deixa eu colocar mais madeira aqui Vai Ixi 7 madeiras já coloquei galera Olha o tanto Meu Deus Não Agora vai acabar com a minha vida Olha isso Não Pera aí Pera aí Preciso de mais vida então galerinha Vai Mais vida Mais restauração Bora E aí o que eu tô precisando mais agora galera É vida e restauração Pronto É o que mais eu tô precisando aí ó Vocês podem ver que acaba rapidão Olha isso A minha vida não tá aguentando Tá descendo muito rápido Meu Deus galerinha Complicou pro meu lado hein Bora fazer o seguinte Eu vou naquele No challenge ali ó Vai 5 vezes mais de power Pode vir Vai Pode botar mais madeira aí Bota mais madeira Olha ele vai aumentando Ele vai aumentando até ver onde você aguenta ó Ó Ganhar o prêmio Pra ganhar 3 vezes mais tem que ver um anúncio Vou ver o anúncio rapidão Pronto galerinha Já vi aqui o anúncio Vai Quebra Quebra Pera aí Deixa eu coletar aqui Era pra eu ter ganhado Galera eu vi eu acho que uns 3 anúncios Eu não ganhei 3 vezes mais de ouro No caso eu ganhei ali 10 mil de ouro Era pra ter ganhado No caso 30 mil né 3 vezes mais Só que eu não ganhei Ó Não mas agora eu topei hein galera Tô muito forte Ó Ó isso daqui Ah que eu comprei com gemas ali 5 vezes mais de força né Olha lá ó Não Agora que eu comprei Ah tá Eu to bugando galera Tô bugando com esse jogo Poxa até agora Hora pouco eu não tava aguentando quebrar essas madeiras Agora eu to quebrando tudo Nem percebi o que foi que melhorou aí Olha lá Minha vida tava descendo muito rápido Não é Eu acho que depois que eu dei os upgrades Que eu percebi agora Olha lá ó Que tá muito bom galerinha Vai adicionar mais madeira aí Ih tem que adicionar ó Lamber ali Que é a madeira mais grossa né É isso que eu vou fazer galerinha É isso que eu vou fazer Olha ó Agora já tá acabando minha força ó Mais gemas aí Pega mais gemas Isso Tem mais gemas ainda? Ah aqui em cima ó Pronto Pera aí Deixa eu ver O que é que eu vou adicionar Eu preciso de quanto? Depois de 100 breaks Depois de 100 breaks Mas eu já tô dando vários breaks aqui Porque eu não tô conseguindo Pera aí Deixa eu clicar então Ah cliquei nele Agora já mudou ó Mudou pra uma madeira maior Tá vendo? Ah agora eu tenho que fazer Quebrar 100 vezes aqui ó Destruir 100 desse Ó vai Boostizão Boostizão Quando eu quebrar 100 vezes desse Posso desbloquear o outro Ah entendi Eu vou liberando mais pra baixo aqui ó Só jogando normal Só jogando normal Já era né Vai desbloqueando Beleza então Vai demorar a eternidade Eita chorou Chorou Não aguentou Chorou aí hein Power Eu tô dando mais upgrade galera Mas na vida né O que eu vi mais importante É a vida aqui Eu falo que eu não ia precisar Comprar ouro Né Que não ia precisar não Que não sei o que Mas precisa sim galera Precisa sim Porque você pode ver lá Minha vida tá descendo muito rápido Se eu tivesse 15 milhões de dinheiro né Que nem eu tô querendo comprar aí ó Se tu tivesse 15 milhões de dinheiro Chegar aqui ó Pá 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 Nossa eu ia dar tipo Tanto upgrade Que eu ia ter vida Basicamente Meio que infinita Né Minha vida ia ser quase que infinita No começo né Até chegar em algum item Muito forte Mas beleza Vocês querem um vídeo aí Eu comprando 15 milhões de ouro aí Gastando um dinheirinho Aqui no jogo Pra ficar muito forte Eu posso tá fazendo isso Olha lá Já era ó Ó a mão Demora a eternidade Pra me quebrar um negócio aqui agora Eu vou no do ouro ali hein galera ó Deixa encher aqui Que eu já vou ganhar Bastante ouro agora Quer nem saber Tê ele Vai Muito dinheiro meu filho Bora Nossa Andros não chegar a ganhar tudo isso não galera Agora olha o tanto de dinheiro que eu tô ganhando Olha o tanto de dinheiro 200 mil de enero É porque eu já tô upgrade aqui na vida Vai restaura Vida restaura Só upgrade de vida galera Pra mim vai ser só upgrade de vida Que é o que eu tô precisando bastante aí né Ó ficou nervoso hein Eita ficou nervoso E com esse boost aqui galera Você consegue quebrar sem perder vida né Por isso que tá um pelão Nossa pra chegar em 100 galera Preciso chegar em 100 Meu Deus Meu Deus Vai demorar uma eternidade aqui galera Pra mim começar a quebrar outras coisas Vai demorar uma eternidade Vou ter que jogar bastante off video pelo jeito hein Eu queria trazer tudo em vídeo pra vocês né Lógico Se vocês quiserem mais vídeo do jogo Porque as vezes eu gravo Vocês não querem Não tem porque eu continuar gravando esse jogo não Porque olha só galera Tô ainda no segundo item ó E tem que descer tudo isso Pra depois liberar tipo Ah dos outros mundos Meu Deus Ai Da terra, do universo Depois dos deuses No universo se não me engano Deve ter Várias coisas insanas Tipo lua Esse bago de planeta né Deve ser esse negócio de planeta Ó aqui da terra Já tô quebrando uma madeira gigante Como vocês podem ver E dá pra aumentar hein Dá pra aumentar Ó galera Sempre o primeiro item assim ó Que dá mais dor de cabeça Que nem eu tô quebrando aqui o primeiro ó Sempre é o que dá mais dor de cabeça Pelo que eu percebi Porque você demora pra destruir Agora quando chegar nos outros Sai da frente hein Vai Vou colocar 5 power aqui Já era Vai Ó Coloquei 5 vezes mais de power galera Que também quando você aumenta o seu power Sua vida não desce muito né Que você consegue quebrar Com apenas um golpe Eu percebi que eu não dei upgrade no meu power E é algo que eu preciso fazer Que o power é muito importante Tudo é importante Tudo é importante Vida tudo é importante Tem que dar upgrade em tudo galera Tem que dar upgrade em tudo Vou aproveitar aí ó Cada segundo Pra quebrar o máximo possível aqui E fazer bastante dinheiro Aí Agora deixa eu aumentar aqui ó O meu power vai Power power E vou tá melhorando esse power ainda mais hein Faz o seguinte então ó Vou clicar ali no desafio Pô Só vem Só vem Pode vir Pode vir Pode vir Nossa Tô fazendo com essa madeira aqui galera Que é muito forte Agora já não vou conseguir fazer mais nada ó Ó Já era Aí tem que esperar carregar aí Toda minha Carregar minha vida né Meu Deus galera O desafio pra mim com essa madeira é muito difícil ó Que puxa muita vida Mas eu tô conseguindo Tô conseguindo Eu não posso deixar minha mão ficar dolorida assim não galera Que vocês veem que tem um delay aí Demora pra mim Começar a encher minha vida novamente Bora Preciso ganhar mais 10 segundos aí Pronto Agora eu vou esperar encher minha vida Não vou tentar quebrar antes não ó Vou esperar encher bastante aí ó Vai Agora vamos com tudo Vai Carrega de novo Vai 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 Com tudo Não vai dar galera Agora não dá tempo Não dá tempo Mas dei o meu máximo Dei o meu máximo ó É só fazer o challenge com outro aqui né Com esse aqui que é Das madeira ali Oito madeira ó Pera aí tem como adicionar mais madeira ó Máximo 10 Ó Tá no máximo aqui galera Gostei hein E dá pra me treinar bastante ó Fazer bastante dinheiro Eu acho que depois é Depois eu vou pro outro item galera Eu acho que vale mais a pena Ficar treinando Nesse aqui primeiro ó Ganhando um pouquinho de dinheiro Depois eu vou pro outro item Na verdade não Só vou me atrasar Melhor tá Treinando nesse outro item mesmo aqui Vai Ih perdi tudo ó galera Cliquei nas coisas tudo errada aqui O que que eu fiz da vida Apertei no emulador aqui Um botão aqui nada a ver Bora bora meu filho Vai enchendo aí meu filho Vai Cinco vezes mais aí de pôr Vamos aproveitar agora Vai Vou chegar logo em 100 aqui ó E já vou adicionar outra madeira Vai Outra madeira Isso Isso ó Agora é muito mais rápido pra destruir né galera E ó Esse vídeo já tá muito gigante hein Vou fazer o seguinte Vou dar um corte no vídeo Vou ficar jogando um pouquinho aqui E quando tiver várias dessas madeiras Aí eu volto E mostro pra vocês a minha evolução Tá ok Olha só galerinha Como é que eu tô aqui ó Brabo demais Só que também Minha vida não tá aguentando galera ó Olha lá Não tá aguentando Tá descendo muito rápido Porque eu tô dando upgrade bastante aqui ó Na minha força né Bastante upgrade na força E também galera Eu dei Alguns upgrades aqui de gemas né Pra eles conseguirem chegar tão rápido nessas Madeiras aqui que eu já tô Já desbloqueei o bambu ali ó Já desbloqueei o bambu Mas por enquanto ainda estou aqui na Que eu quero fazer tipo O máximo que eu fiz no outro ali ó Dez Não sei se vale a pena fazer isso Mas eu vou tá fazendo aqui ó A única coisa de ruim com a minha vida ó galera Desce muito rápido Muito rápido Vai bora Vai Tami Tami Aí ó Ganhei mais duas gemas Agora eu vou colocar cinco vezes mais de poder galera E vou pra cima com tudo Eu vou colocar mais uma madeira E vou colocar o máximo Vou chegar no máximo agora rapidão ó Vai Vai com tudo meu amigo Isso Quando chegar em novecentos de destruição ali Eu já consigo colocar mais uma madeira ali ó É Mesmo assim a vida não tá aguentando galera É muita madeira Por isso que eu quero fazer um vídeo colocando um pouco de dinheiro nesse jogo aí E vamos ver Que upgrade que eu vou estar colocando Vai Aí Pronto Ó deixa eu colocar outro upgrade aqui ó Pronto O máximo aí galera ó Tá no máximo aqui de madeira já Então é isso Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui Quiserem mais vídeos galera Tipo mostrando desbloqueando outras coisas né Porque depois ainda vai ter as coisas do universo Nossa tem muita coisa pra destruir nesse jogo Tem muita coisa Porque eu peguei esse jogo bem atualizado já né Então vai ter Nossa muita coisa pra mostrar pra vocês Se quiserem aí Deixa o like Compartilha com seus amigos esse vídeo E nós tamo junto E até o próximo vídeo Falou Oh oh oh